Miau! Mimimimi, Mimimi, Mimimi, Show da Família Gato! Vamos lá! Mimimi, vamos pular! Seus pôres estão fazendo a poeira do sofá por pra todo lado! Tim! O que foi, Mimimi? Aqui! Tim, desça daí! Vamos brindar mais pra lá! Está bem! Vamos ver quem pula mais alto e faz mais sujeira! Vamos lá! Poeira no sofá, pula, pula, pula! Uhul! É! Quem mais alto vai pular! Pula! Pula! Estão pulando alto! Bum, 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 bum! Boim, boim! É tão alto, é tão alto! Eu sou a vencedora! Tim! Tem muita poeira aqui! Vamos limpar a poeira com o aspirador de pó! Está bem! Brum, brum! O aspirador faz brum, brum, brum! Uhul! É! A poeira vai tirar! Ótimo! Corre! Não deixem escapar! Não! Legal! Vai limpar! Vai limpar! A poeira vai tirar! Opa! Está muito limpo! Olha! Tem um monte de poeira aqui! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! A escada vamos escalar! Uhul! É! Em alto nós vamos chegar! Sobe, sobe! Quem vai chegar primeiro? Sobe, 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 sobe! É tão alto, é tão alto! Eu sou a vencedora! Mimi! Eu vou tentar! Eu vou tentar! Está bem! Vamos pegar a poeira! Brum, brum! O aspirador faz brum, brum, brum! Uhul! É! A poeira vai tirar! Ah! Não deixem escapar! Brum! Peguei! Vai limpar! Vai limpar! A poeira vai tirar! Viva! Está muito limpo! Puxa! Vocês limparam toda a poeira! Viva! E chega de espirros! Miau! Olha! Está uma bagunça! Nós somos Pequenos Ajudantes! Hora de limpar! Uau! Vocês são ótimos Pequenos Ajudantes! Bom trabalho! Uau! Você está linda, mamãe! Sejam boazinhas, crianças! A mamãe volta logo! Está bem! Vamos jogar um jogo com o papai! Eu gosto de jogos! Vem comigo! Esperem, Mimi e Timmy! Vocês vão mesmo fazer isso? Com o papai! Esperem, Mimi e Timmy! O papai vai acordar! Vamos maquiar o papai! Muitas, muitas cores para desenhar Bala, Dudu, Bala, Dudu Roxo, roxo, isso aí Azul, azul, isso aí Vamos maquiar o papai Shhh Oh-oh, ele parece bem bonito Vamos maquiar o papai Muitas, muitas cores para desenhar Bala, Dudu, Bala, Dudu Branco, branco, isso aí Ferte, verte, isso aí Vamos maquiar Oh-oh, oh-oh, oh-oh Mimi e Jeannie Vocês fizeram o rosto do pai de vocês ficar tão colorido? Vamos maquiar o papai Muitas, muitas cores para desenhar Ah, meu escolhe Bala, Dudu, Bala, Dudu Hahahaha Hahahaha Preto, 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 isso aí Vermelho, vermelho, isso aí Vamos maquiar o papai Tudo pronto Ah, não, a mamãe voltou Papai, não abra a porta Só olha o seu rosto Amor, o seu rosto Papai, tá bonito Papai, tá bonito Papai, tá bonito O que vamos fazer com vocês, criancinhos? Miau Que cor é essa? Vermelho Vermelho, a cor da melancia Que cor é essa? Verde O sapo é verde Crop, crop Vermelho, verde E quais outras cores você consegue ver? Nós vamos comer sorvete A loja tá fechada Está fechada? Não chore Nós voltamos amanhã Olha, é uma máquina de vender sorvete Sorvete, mamãe Eu quero sorvete Por favor, eu quero Tá bem Coloque uma moeda E vai ter o seu sorvete Eu vou tomar Bem-vindos Qual sorvete você gostaria? Sorvete, sorvetinho Sorvete, sorvetinho Morango, paulilha Ou chocolate Qual sabor Vou escolher? Bibi Eu quero sorvete de paulilha Sorvete, sorvetinho Sorvete, sorvetinho Balas, biscoitos E frutas Escolha seu adicional preferido, por favor Bibi Eu gostaria de bolas coloridas Sorvete, sorvetinho Bibi Pop Eu vou tomar Bibi Pop Eu quero sorvetinho Sorvete, sorvetinho Sorvete, sorvetinho Morango, paulilha Ou chocolate Qual sabor vou escolher? Bibi Eu gosto de todos os sabores Sorvete, sorvetinho Sorvete, sorvetinho Nossos biscoitos E frutas Escolha seu adicional preferido, por favor Bibi Pop Eu gostaria de todos eles Sorvete, sorvetinho Bibi Pop Eu vou tomar Uau! O meu sorvete é tão grande Mamãe, eu gostei muito da máquina de vender sorvete Eu também, é divertida Olha o seu rosto Tá todo colorido Que sabor vão querer? Sorvete é gostoso Mas não coma demais Só um Limpe a sua boca ou escove os dentes depois de comer Sim Nós vamos para o parque de diversão hoje Éutter Vamos, vamos, meu carrinho Por favor, coloque o cinto Vamos, vamos, meu carrinho Lá, 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 lá As rodas do carro giram, giram Giram, giram, giram As rodas do carro giram, giram Seja cuidadoso quando estiver no carro Abrindo a janela, olhe lá fora Olhe lá fora, olhe lá fora Abrindo a janela, olhe lá fora Eu estou tão animado! Cuidado, não coloque as mãos pra fora Ai não, ai não, bonequinho Volte para mim, para mim Ai não, ai não, o que vou fazer? Aham, eu sei o que fazer Oh não! As rodas do carrinho pararam agora Pararam agora, pararam agora As rodas do carrinho pararam agora Não, Timmy, você deve ficar com o cinto para se proteger Ah, e como está seu boneco aí atrás, Timmy? O carro está andando, sente direito Sente direito, sente direito O carro está andando, sente direito E prometa que você vai se comportar Eu vou ficar de cinto, papai Cuidado quando estiver no carro Por favor, coloque o cinto Cuidado quando estiver no carro Não coloque as mãos ou a cabeça pra fora da janela As rodas do carro giram, giram Giram, giram, giram As rodas do carro giram, giram Já vamos chegar Papai, nós chegamos Uau! Olha como é grande essa roda gigante Vamos começar a lista de segurança no carro Afevela em seus cintos Feito! Não coloquem as mãos ou o rosto pra fora da janela Feito! Agora vocês podem ir Vamos, vamos, vamos! Mamãe, meu dente está doendo Querida, acho que deveríamos ir para o dentista Não se preocupe, eu vou cuidar de você Diga aaaah! Tem germes de cárie Meus dentes doem tanto Ai! Ai! Não se preocupe, vou cuidar dos dentes Limpe bem os seus dentes Chu, 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 chu Limpe bem os seus dentes Para afastar eles Foi quase, hein? Sumiu tudo! Os dentes dela estão limpos Ah, não, mas só não! Os dentes dela estão limpos Saiam daqui agora Os dentes dela estão limpos Ah, não, essa não! Os dentes dela estão limpos Parem de fazer bagunça! Mas ainda está doendo Mas ainda está doendo Ainda tem germes de cárie nos seus dentes Meus dentes doem tanto Não se preocupe, vou cuidar dos dentes Limpe bem os seus dentes Limpe bem os seus dentes Limpe bem os seus dentes Para afastá-los Vamos ter que nos cuidar de novo Fechando buracos nos seus dentes Isso aí! Isso aí! Fechando buracos nos seus dentes Tchau, tchau, germes Meus dentes estão limpos Legal! Legal! Meus dentes estão limpos Tchau, tchau, germes Eu me sinto muito melhor A, I, A, O Os germes de cáries vão voltar? Se você escovar bem seus dentes todos os dias Eles não vão voltar Então tá! Além de escovar os dentes para protegê-los Você deve ir regularmente ao dentista Dentistas ajudam a limpar os dentes Fazendo uma limpeza neles e em cada cantinho também E se o dentista achar algum germe escondido na sua boca Ele vai se livrar dele E assim você terá dentes saudáveis Crianças, façam consultas regulares Tome o remédio e descanse muito Ele ficará bem logo logo Ok Ah, ah, rei-ho Ah, ah, rei-ho Germes maus, germes maus Nós vamos fazer você ficar doente Ah, 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 ah Abra a boca Gloop, gloop Tome o remédio Vou ter fílula Ei, vou! Poderinha são, poderinha são Guli, guli, guli Eu vou acabar com os germes Poderinha são, poderinha são Guli, guli, guli Eu vou acabar com os germes Tão amargo, tão amargo Guli, 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 guli Tão amargo, tão amargo Guli, 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 guli Poder acabando, poder acabando Cule, 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 bateria no final Poder acabando, poder acabando Cule, 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 bateria no final Parou de perseguir a gente? Germes maus, germes maus Germes maus, germes maus Nós vamos fazer você ficar doente Germes maus, germes maus Nós vamos fazer você ficar doente Bebê, bebê, não fique com medo Glup, 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 tome o remédio Poder em ação, rei-ho! Poder em ação, rei-ho! Poder em ação, rei-ho! Ah não, não, ah não, não Guli, 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 vamos embora Ah não, não, ah não, não Guli, 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 vamos embora Poder em ação, poder em ação Guli, 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 eu vou acabar com os germes Papai, eu me sinto bem melhor agora Ótimo! Você precisa tomar o remédio quando estiver doente Ele vai mandar os germes embora Se você não se sente bem Tome o remédio Beba bastante água E fique na cama Os germes vão logo embora É! Crianças, vamos fazer picolés coloridos! Legal! Vamos usar frutas e vegetais! Tomate Tomate Maçã Maçã Morango Morango Melancia Melancia Vegetais vermelhos e frutas também Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Cenoura Cenoura Laranja Laranja Abóbora Abóbora Mamão Mamão Vegetais, laranjas e frutas também Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Legal! Milho 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 Manga Manga Banana Banana Abacaxi Abacaxi Vegetais, amarelos e frutas também Vegetais Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Kiwi Kiwi Abacate Abacate Espinafre Espinafre Brócolis Brócolis Vegetais, verdes e frutas também Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Uva! Uva! Repolho roxo Repolho roxo Peterraba Peterraba Pertilo Pertilo Vegetais, roxos e frutas também Vegetais, roxos e frutas também Frutas e vegetais Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Uva! 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 Eu amo comer frutas e vegetais Uva! Uva! Esses sabores devem estar deliciosos Uva! Oh, não! Uva! Uva! Vem, eu amo, crianças! Uva! 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 Hora da corrida, quem vai ganhar? O carrinho, o carrinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Brum, 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 brum Meu carro é muito rápido Brum, 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 brum Meu carro é devagar Viva! Sou a vincidora! É hora da corrida, quem vai ganhar? Bicicleta, bicicleta Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pedala, pedala, pedala Minha bicicleta é muito rápida Pedala, pedala, pedala Minha bicicleta é devagar É hora da corrida, quem vai ganhar? O barquinho, o barquinho Vai, 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 vai Rema, 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 rema Meu barco é muito rápido Rema, 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 rema Meu barco é devagar É hora da corrida, quem vai ganhar? Corre, 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 corre Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu corro muito rápido Vai, 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 vai Eu corro devagar Vai, 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 vai Eu corro muito rápido Vai, 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 vai Eu corro devagar Viva, eu venci! Meus parabéns, Timmy! Obrigado! Timmy, preste atenção na corrida da próxima vez! Viva, eu venci! Viva, eu venci! Viva, eu venci! Viva, eu venci! Acabou! 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 Parabéns! Parabéns! Viva! Por que celebramos aniversários? Porque é o dia que celebramos nosso orçamento! No seu aniversário, sua família e amigos te abençoam e te desejam felicidade! Feliz aniversário! E lembre-se que é graças a sua mãe que você nasceu!